Aham Lá deu Essas badias gostam de brigar como se fosse o meu fim Você não sabe de nada, mano, você não é o tio Eu tô portando muita nota na minha calça, tá chanel Já saquei mais dinheiro no boto, agora só tem Essas badias gostam de brigar como se fosse o meu fim Você não sabe de nada, mano, você não é o tio Eu tô portando muita nota na minha calça, tá chanel Já saquei mais dinheiro no boto, agora só tem Usa o do de cabana e o alf-lalf 120, eu tô na mecla Artigo de grife, estampados na minha pele Meu pescoço cravejado, tá parecendo até neve Meu flow na sua mente, tá grudando igual chiclete Eu tô fazendo hit, parecendo masterchef Tô passando no débito, nunca passo no crédito Tô contando essas notas e colocando no elástico Pax, 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 na minha bolsa da Fendi Não preciso de aliança, tem ouro no meu dente Isso roxo do meu copo, ele não é detergente Trapando o SMD, eu fiquei inconsciente Tando fuga na roca, vazando o sinal vermelho Não olha pra minha cara, se não atiro no seu peito Ninguém fica com você, mano, porque cê é feio Cê é playboy, nunca vi um tiro ou teu Essas vadias gostam de brincar como se fosse o meu fim Você não sabe de nada, mano, você não é o dia Eu tô portando muita nota na minha calça da Chanel Já saquei mais dinheiro no banco, agora só tem Tô ganhando nenhum dia o que você faz um mês Cê tá quebrado, o que eu sei Eu posso te alvejar, é que eu não ligo pra leis Comecei com 17, fico rica aos 23 Tô fazendo muito cash, tô ficando sem limite Você não entende nada, porque o cartão é sem limite Tô passando no débito, nunca passo no crédito Tô contando essas notas e colocando no elástico Pax, 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 na minha bolsa da frente Não preciso de aliança, tem ouro no meu dente Isso roxo no meu copo, ele não é detergente Trapando o SMD, eu fiquei inconsciente Essas vadias gostam de brincar como se fosse o meu fim Você não sabe de nada, mano, você não é o dia Eu tô portando muita nota na minha calça da Chanel Já saquei mais dinheiro no banco, agora só tem resto Eu tô portando a saber, eu tô portando a saber 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 Eu tô portando a saber